Selvete, Selvete, assistindo de hoje, o que que foi? Nada, nada. Você tá triste? Eu não, eu tô emocionado. Ah tá. É que eu vi coisas... Bom. Entendi, entendi. Tá. Hoje, assistindo, voltamos com ele! Opa! Aquele do... Aquele que gosta de ferrugem. Que é a coisa que faz e aí a gente fica... Aquele dedo de salada, o que que tá acontecendo? Aí, aí... É, então... Dedinhos de salada. Que gosta, ele gosta de colheres. Ele gosta de... Ele gosta de... Ele gosta. Então, aí a gente... Vamos ver se a gente conhece um pouco mais sobre esse, que é o episódio 2. Ele gosta... Ele gosta... Ele tá raspando. Ai, que nojo! Eu lambei meu microfone de salada. Que gostoso! E, ó... Episódio chama Amigos. Episódio 2, Selvete Fingers. Ai, é a gente! Só que a gente não é amigo. A gente só... Foda-se. Vamos lá! Vamos lá! Pronto! Três... Do... In... Play. Amigos. Olha a boquinha dele toda errada. Ele mandou um olá já. Hoje ele tá tendo uma reuniãozinha... Ah, e tá ruim a música. Com os amigos. Amiguinho... Quem que é o amiguinho dele? Quem que é o amiguinho dele? Ah, meu Deus! Ele tá do... Olha a dente dele. Chegaram mais cedo que eu esperava. Olha, é tudo... Que triste. Vocês estão esplêndidos essa noite. Ah, tão bonitos mesmo o dedinho ali. Tá? É o Robert Cumberdale. É o Robert Cumberdale. Olha que lindinho. É a Marjorie Stuart Baxter. E Jeremy Fisher. Esse aí é bom. Esse aí é um negão cheio de paixão. Olá. O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo, Selv? Meu Deus, ele quer saber o que você gosta dele. Ele vai comer eles. Ele vai... Ele vai... Ah, ele vai comer os amiguinhos dele. Ele gosta de lamber os amiguinhos. Ele gosta de lamber os amiguinhos. Ai, Marjorie. Você... Alucinógeno. Ele... Ele tá louco. Ele tá loucaço. Ai, ele... Nossa! Ele tá tremendo. O Robert tem gosto de fuligem e piscina. Ah... Que que ele tá... Ele tá fazendo peixe. O pelo... As dedo... Ah... Que que ele tá falando em espanhol? Por quê? Ah, tá. Beleza. Vamos lá. E tem um outro cara andando por aí. Eu tô... Eu tô... Uma buc... Não. Não é. Não. Tá pedindo ajuda. Não. Que 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 tá... Não olha. Te ajuda. Te ajuda. Te ajuda, meu Deus, meu Deus. É o que ele se... É o que ele se... Eu que o Silent Fingers foi outra vez. Foi... Não, não é. Não é. Não é. É sim. É sim. É o que ele se... É o primeiro episódio, eu acho. É a mesma casa. Não, não é. Que que... Que que... O que que ele se envia... O que tá acontecendo? O céu deve ter te enviado. Ele é um pedófilo. Ele é um pedófilo. Mas eu não consigo... Ai. Ele vai colocar a criança no forno. Ele vai... Não. Não. Não, não, não. Não tô gostando. Não tô gostando. Com sua... Ele vai... Ele vai colocar a criança no forno. Ele vai colocar a criança no forno. Não coloca. Eu tô... Não. Ai, ai. Não, não vai. Não vai. Ele foi. Isso é... Não. Não. Não consegue agradecer. Ele tá louco. Ele... Que que é aquilo? Que que é... Não. Que que... Ele... Como assim? Que que ele tá fazendo? É terrugem. Mas... Ele gostou. Por que que... Ele gosta quando a água vermelha sai. Ele gosta quando... Ele tá sangrando muito. E ele deixou a criança lá dentro. Ele vai esmaiar. A criança vai ficar lá dentro. O que que... Tá. Que caralho. Quem a gente tá assistindo, Selvitt? Eu não sei. Eu não sei. Ele tá cantando. Ele tá cantando. Muito bom. Bem lá no alto. É... Ai, que que é isso, Selvitt. Ai, ele tá... Ele tá dentro da cabeça dele. Ele tá... Ele tá loucaço. Ele vai lamber ele. Quer ver? Ele vai lamber. Que sorte horrível. Que susto! É uma colher. A colher é ferrujada. Ai, que susto. Puta que pariu. Ele vai... Ele vai colocar o dedo de novo. Ele vai... Eu não entendo mais nada. A criança... Ai, tá pegando... Fumaça. A criança tá... Ele tá todo respingado de sangue. É, é... O dedo dele, acho. Caralho! O peixe não tá pronto. É o peixe. 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 Caralho, o peixe. Caralho. Acabou. Acabou. É isso. Esse foi o dois. Puta que pariu. Selvitt, tá indo em... Tá indo. Tá indo. Ele tá indo. Não para. Não para. O cara não para. Ele vai descendo e vai... Aí tem... Nossa, tem mais. A gente vai conhecer mais sobre ele. Tá horrível. Tá bizarro. Eu não sei, Selvitt. Eu não sei. Eu não sei o que falar. Ele lambeu os amigos e colocou... Ele... Ai, caralho. O que vocês acharam? Eu não sei. Eu tô louco. Ele matou a criancinha. Ele matou a criancinha. Ele matou a criancinha. Ele vai comer a criancinha, Felps? Será que vai comer? Vamos ver. Acho que ele vai. Ah, eu não sei. Não sei. Ele vai comer a criancinha com a colher enferrujada. Tá ruim. Esse foi ruim. Eu assustei o cara gritando. Nossa, eu assustei pra caralho. Mas muito obrigado aí a todos que assistiram e se assistindo. Valeu pela avaliação do vídeo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela inscrição no canal também. Esse aqui foi um especial de 15 mil inscritos aqui no canal. Valeu, valeu. Valeu. Muito obrigado a todos. É o maior projeto das nossas vidas. Lembrando aí a todos. E é isso aí, gente. Espero vocês no próximo. Tchau. Valeu.